Yeah, os papi Coltem Posse Protection Toca como sempre, Mr. Bang é sempre pra me complicar a vida Vai dar no exterior, tem que te mandar áudio e shit Pra participar na música dele Quando o rei se preocupa com os beaches Porque quando o rei se preocupa com as beaches Yeah, não está maluco Tão aqui, mormão E o rei é só que estraga o vibe do que? Yeah, yeah, yeah Minha progência agora tá mudando o clima Yeah, yeah, yeah Enquanto o rei se preocupa com os beaches Yeah, yeah, yeah Objetivo agora é sentar no vivo Yeah, yeah, yeah E o rei é só que estraga o vibe do que? Yeah, yeah, yeah E o rei é só que estraga o vibe do que? Yeah, yeah, yeah E a presença agora tá mudando o clima Yeah, yeah, yeah Enquanto o rei se preocupa com os beaches Yeah, yeah, yeah Estico o braço, o rei é a camisa e o abraço Tô tipo o salário, talvez dá trabalho Marco um passo, tu pensas que é falso Porque marco tipo marquei dois passos Passo a passo, eu trabalho no duro Não tem, não tem como, não ocupamos espaço Nesse espaço, juro que não era suposto Novo contrato, tudo pago Consequências do trabalho Moço azolado, tô mimado O puto agora é bubiçado Se tu pagaste o nego, eu já tô exausto Rio contigo, puto, eu não sou palhaço Não aturo o fofo, escambada de ratos Não ajuntaste agora, queres um abraço Nah, nunca ajuntaste agora, queres um abraço, nigga Fuck Só fulido, tua opinião já não me importa Minha cabeça não fatica no nigga, eu lanço bombas Puto que gozamos antes agora é que zomba Põe a tua vida no retrocesso, não é que zomba Fak niggas não me afecta, nigga Fak niggas, like a homo Não quero uma linha não me afecta, nigga Fai de mané, like a homo Mó, 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 mó Puto, sujeito, eu sou pesta na barrio Na proteção agora, estamos no clima Enquanto ganas de preocupações com bichas Vem, 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 vem Jovem do beijão O que é isso? O que é isso?